o canal tudo beleza com vocês eu estou gravando mais um vídeo de roblox só que dessa vez estou com o mapa da Gwen o mapa bem legal e dá muito medo então vamos daqui sou eu de bonezinho aqui sou eu eu quero ser a Gwen só para ver como é que é vai ser nessa parte aqui que vou spawnar eu acho e eu o Aaron Gwen sou eu? não, eu não será que sou eu? dois, foi caramba sou eu dois que maneiro sou a Gwen 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 E donti, e mandio, eu sou a Guany. Guany, Guany. Minna� dije que foi. o cani 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 cani. Ah cani já morreu já morreu já morreu e abre a porta E aí eu corto o peso Poxa, fica pronto, Tietchan, vamos sair E aí E aí E aí E aí Que maneiro, agora sim, nossa, isso já merece o like do livro, estão aqui embaixo, que eu sei, eu não posso passar de, mas eles podem. Fica escondido, dois lados de gente aqui. Tem mais duas pessoas, eu não mato ninguém, está aparecendo aqui. Eu sou uma péssima igreja, melhor eu voltar. Caramba, dois, eu sou a igreja. Olha essa música, que medo. Vem, cadê vocês? Vem, cadê vocês? Pode vir, não precisa ter medo, a vovó vai te dar um bolo de chocolate. Saque de sangue, yow. Meu Deus, não sou péssima, bem importa. Aí. E agora, cadê eles? Estou aqui embaixo. Acho que estão. Tchau, tchau. 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 Cadê Eris? Rapaz, eu vou te dizer agora do outro lado. Estão a acostumar. É o que me engajou. Eu acabei de ligar o manjar. Mal muito, posso ir ligar o lado? Eu também vou me ligar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL